E choveu muito na semana passada e em Boituva, um bairro, ainda sofre as consequências disso tudo. O rio Sorocaba, que passa ali pelo bairro Cachoeirinha, na zona rural, transbordou. O problema é que já faz quatro dias que não chove, mas as casas ainda estão alagadas por lá. Vamos ver a reportagem que a Nicole Bonente fez pra gente. Ruas que se transformaram em rios. Um bairro todo alagado. Essa é a situação do Cachoeirinha, em Boituva, um local que sofre com as chuvas há anos e foi afetado novamente na semana passada. Isso porque sempre que chove muito em Sorocaba, um ou dois dias depois, parte do rio que está no limite do município sobe e a água atinge as propriedades. Aqui o pessoal usa mais pra recreio, as chacras, porém eu tenho 30 famílias aqui que residem fixa. E essas famílias, a gente tem que dar uma atenção pra elas, todo o suporte que elas precisam. Os moradores que têm os barcos já ajudaram essas famílias a levantar os seus pertences. Teve algumas casas que mesmo levantando não resolveu porque a água pegou, né? Mas, e aí depois eles já, com seus meios próprios, já foram pra casa de amigo, pra casa de familiar, até baixar a situação aqui e voltar à vida normal. Na última semana, o acumulado de chuva passou de 300 milímetros em 72 horas em Sorocaba. No sábado, cerca de 80 chácaras que ficam aqui foram afetadas. O Emerson cuida de uma delas. Apesar de não ter sido tão prejudicado desta vez, ele vem até o local todos os dias pra tentar ajudar outros moradores. A gente vê que a maioria dos ranchos que tá tudo inundado, cheguei lá, a água passou pela área, mas não entrou dentro da casa. Então eu fiquei super contente e, assim, queria que outras pessoas estivessem na mesma situação. Mas, infelizmente, a gente sabe como que é. A gente faz o possível, né? Um morador querer ajudar o outro. A marca na terra mostra que de ontem pra hoje o nível da água já começou a baixar. A expectativa da defesa civil e dos moradores é que nos próximos dias seja possível acessar as casas e analisar os estragos deixados. O problema é que, se voltar a chover, todo esse trabalho pode ser dificultado. Estamos na torcida que essas águas abaixem rapidamente. Porém, na expectativa que, quando vier essa chuva que tá prevista aí pro final de semana, que começa amanhã, quarta-feira, que não seja com um grande acumulado, porque se vier, principalmente na região de Sorocaba, aí a gente tem que, novamente, voltar o alerta e manter a população informada, que, com certeza, há grande possibilidade de aumento do nível do rio de novo. Pra chegar até as casas, nossa equipe precisou subir em um barco. Por todo o caminho, foi possível ver objetos cobertos. No meio do percurso, começou a chover de novo. O dono do barco é o Seu Nico, de 66 anos. Morador do bairro há 30 anos, ele já enfrentou outras enchentes. A última vez que isso aconteceu foi em fevereiro do ano passado. Uma equipe da TV Sorocaba esteve no local e mostrou a situação. Desta vez, a chuva pegou até mesmo o Seu Nico de surpresa. Não foi tudo que ele conseguiu erguer. Começou a chover demais, tipo, três, quatro dias consecutivos. O que eu faço? Começo a suspender as coisas. E o IPC Civil já orienta muito o pessoal daí também para erguer as coisas, suspender, né? E eu, como já só tenho mais tempo aqui, eu já vou suspendendo automaticamente, já vou erguendo, lentamente. Só que, às vezes, que nem essa aqui, foi rápido demais. Foi rápido demais, porque encheu muito rápido. Então, aconteceu muitas coisas, não dá tempo de erguer. Então, aí, perde. Mesmo com a residência atingida, ele não quis ir para a casa de parentes. Eu amo aqui, eu gosto daqui, entendeu? Então, a água está próxima ao colchão meu. Então, eu olho na água, conforme... Se eu subir mais, eu vou no beliche. Se você passar o beliche, daí tem que pegar, subir no barco, e aí tem que... A área ainda tem que subir. Difícil a situação, né?